Olá, boa tarde! Você vai acompanhar em instantes do TVE Esportes. Uma entrevista com o Paulão do Vôlei, que coordena as categorias de base da seleção brasileira. E o sensei André Pacheco fala um pouco da Copa Vashidi, de Karatê Virtual. E mais os destaques esportivos da semana e agenda esportiva. O TVE Esportes está começando! Estamos a menos de 100 dias do início dos Jogos Olímpicos do Japão. E o vôlei sempre é uma das esperanças de medalha para o Brasil. E a gente começa o programa de hoje com uma das referências históricas dessa modalidade. Ex-jogador e atual coordenador das categorias de base da seleção brasileira de vôlei, campeão mundial e medalhista olímpico, Paulão. Seja bem-vindo! Boa tarde, Paulão! Boa tarde! Um prazer estar com vocês! Paulão, conta pra gente como é que está o momento do vôlei brasileiro com toda essa pandemia? Porque é a segunda temporada seguida com o coronavírus, né? Isso já atrapalha a preparação. Enfim, qual é o panorama do vôlei nesse momento? Primeiro é... a gente, mesmo sendo vôleibol e sendo uma modalidade muito vitoriosa, não consegue escapar dessa pandemia, né? Infelizmente, afetou todos nós de uma maneira muito profunda. E principalmente as competições, onde o atleta de alta performance se prepara realmente para esses desafios. E o vôleibol sentiu bastante, tanto a base quanto a alta performance dos campeonatos. Eu acho que todos foram muito prejudicados pelo pouco tempo, pelo excesso de cuidados todos. E tem que aguardar, né? Bom, e como é que é o teu trabalho como coordenador das categorias de base? Tu está atuando diretamente no foco para a seleção, com esse viés, ou é atuando dentro dos times? Não, especificamente com a Confederação Brasileira de Vôleibol, com o Comitê Olímpico. Então, é diretamente a alta performance. Mas, claro que, até por eu ter dois filhos que jogam vôleibol, eu acompanhei muito a base, campeonatos, torneios, preparações, aí no Rio Grande do Sul. Então, eu já estou em contato com vários clubes, vários treinadores, vários preparadores, preparadores técnicos, físicos, desenvolvimento humano. Tudo isso eu estou hoje englobando dentro da seleção, na parte masculina. A feminina ficou com a Fofão, também campeã olímpica. E a gente está, inclusive, conversando bastante para a gente fazer a mesma linguagem. Então, esse cargo nunca existiu, é um cargo novo, é um cargo que chega para unificar, justamente, essa diferenciação que existe de Estado para Estado, de categoria para categoria. Por exemplo, Rio Grande do Sul para o Nordeste ou Norte, tem diferenciação de rede, de categoria, 14, 15, 16, ou 3, ou 12 anos. Uma regra pode bloquear, outra regra não pode bloquear. Um pode sacar por cima, outro não pode sacar por cima, um pode ter líbero, outro não pode ter líbero. A nossa intenção é unificar essa regra, fazer com que nós caminhamos em prova de um crescimento da modalidade cada vez mais. As categorias de base têm alguma competição ou o forte dessa temporada ainda vai ser somente a Olimpíada? Olha, tu pergunta para esse ano ou para normalmente? Não, para esse ano, 2021. É, para esse ano está prejudicado. Inclusive, já foi revogada a apresentação da base lá em Saquarema, devido aos casos que houveram. Inclusive, a gente está rezando e torcendo muito para o nosso técnico Renan, recuperando da Covid. Está melhor, mas está recuperando da Covid. Então, teve uma nova proposta, uma reestruturação de datas, agendas e treinamentos. Infelizmente, nós estamos nesse quadro aí e a gente tem que ter muito cuidado, primeiro com a vida, primeiro com a preocupação dos jovens e dos preparadores e depois, sim, a competição. Isso vem depois. Paulão, quais as chances, aí usando já o Paulão que foi comentarista de Olimpíada, quais as chances do Brasil na Olimpíada, no masculino, no feminino e no vôlei de praia? Olha, tu falasse aí que o meu cargo, inclusive, ele é um cargo da Confederação das Categorias de Base, mas a relação com o adulto é direta. Então, liga o ponto de início ao ponto final, no caso de excelência, que é a Seleção Brasileira Masculina, hoje dirigida pelo Renan. Então, eu já fiz... o Renan está morando aqui em Florianópolis também. Então, nós já tivemos várias reuniões, não só com ele, mas com a Comissão Técnica. E ele está bastante preocupado com essa ascensão de atletas chegando no adulto. Então, vai ficar um elo de ligação e, com certeza, prejudica, prejudica o treinamento, prejudicou, principalmente a questão física, porque a questão física, ela é hoje no vôleibol, por a equipe brasileira não ser a das mais altas no mundo, precisa de uma qualidade física muito forte. e isso foi prejudicado. Então, por isso que eu falo que essa Olimpíada agora vai ter um pouco de... vai ser prejudicada para a Seleção Brasileira de vôleibol. Isso não é desculpa nenhuma, mas é o fato da gente chegar no 100%. Nós temos técnicas apuradas, tanto no masculino quanto no feminino, vôlei de praia, todos nós somos referências hoje no mundo inteiro, dentro e fora da quadra, mas, infelizmente, a gente vai fazer o melhor possível, nosso vôleibol é respeitado. A gente vai chegar, eu acho que todas as... Tanto o masculino e o feminino e o vôlei de praia será medalhista, porque hoje existe um respeito muito grande e o índice técnico do Brasil está muito elevado. E isso facilita bastante os torneios e campeonatos internos são muito competitivos, fazendo que os atletas cheguem bem preparados. Não o ideal, mas bem preparados para o Olimpíada, que é a nossa competição mais importante de todos. Você e o Renan, dos outros, estão novamente reunidos. É verdade que lá no tempo da escola você jogava handball e o professor perguntou, tu não quer jogar vôlei? Daí o convidado para captar atletas para o vôlei era um rapaz chamado Renan e tu olhou para o tênis dele, todo bonitão, e disse, pá, esse tênis me interessa, acho que eu vou jogar vôlei. É verdade isso? Entendi essa história. Primeiro, eu estava na escola, encostado na mureta, e o professor me convida para fazer parte da equipe de vôleibol. E eu falei para ele que eu fazia atletismo, mas eu gostava mesmo de handball. E aí, quando ele falou que eu ia faltar aula e não ia ganhar falta, eu falei, bom, então eu vou. Então, o meu grande motivador foi esse de faltar aula e não ganhar falta. Eu fui, eu era o sétimo jogador, que ele só tinha sete jogadores, machucou o menino, e aí eu comecei a jogar vôleibol. Me viram nesse torneio, e nesse torneio, então, me chamaram para fazer um teste na Sojipa, onde, quando eu cheguei na Sojipa, me apresentaram o Renan. E naquela época, de gravata aí para a Sojipa, eu tinha o meu conga, né? E aí, quando eu olho para o pé do Renan, o Renan estava chegando do Japão, no Mundial Juvenil, ele já era juvenil, ele é um pouco mais velho do que eu, e eu olho para o pé dele e ele estava calçando um tênis japonês de nylon trançado. Pai, eu fiquei enlouquecido, eu falei, pô, se é para jogar vôleibol, eu quero jogar para ganhar esse tênis. Então, foi o meu grande motivador, foi o tênis japonês de nylon trançado, que até hoje é um sonho para todos os moleques aí. Mas foi justamente esse início. Bom, o Paulão tem três Olimpíadas, foi capitão numa, foi medalha de outra, medalha de ouro noutra. Não dá uma saudade quando está chegando a Olimpíada de Tóquio, Paulão? Muito grande, muito grande. Eu tive o privilégio de trabalhar em três Olimpíadas depois que parei de jogar. Então, eu tive esse ciclo de seis Olimpíadas, que é um orgulho muito grande, de aprender o que nós fizemos dentro da quadra, que foi um orgulho de trazer o ouro para o Brasil. A minha chegada em Gravataí, em Porto Alegre, foi simplesmente impressionante, maravilhosa, um orgulho, com tanta gente querida, correndo e me parabenizando. Não sou eu, mas o vôleibol como um todo. E aí, quando chega esse... Nós passamos essas reportagens, essas imagens de Olimpíadas. Só em falar já arrepia, já me arrepia o braço aqui, que venha muito essa energia, que é uma vila olímpica, que é a competição, que é você defender o seu país. Isso realmente é muito maravilhoso. E a saudade é muito grande. É uma pena que eu acho que esse ano eu não vou conseguir ir. Mas o Japão vale muito a pena, porque é um país muito organizado e a competição lá, os ginásios são espetaculares. Então, vai ficar uma dorzinha na barriga, mas eu vou torcer... Não digo que eu não vou, né? Pode mudar muita coisa ainda. Tá certo. Paulão, muito obrigado. Sucesso aí com as categorias de base da seleção e muito obrigado por atender a gente aqui no TVA Esportes. Valeu, grande beijo. Valeu, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tá legal. Falta aí o Paulão conversando com a gente. E das quadras para a areia. Com seis vitórias em seis jogos, Thalita e Tayana conquistaram a medalha de ouro na terceira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, quarta-feira, em Cancún, no México. Na final, a dupla brasileira derrotou a atual campeã mundial e líder do ranking, as canadensas Sara Pavan e Melissa Humana Paredes, por 2x1, com parciais de 19x21, 24x22 e 15x10. O título tornou Thalita a quinta atleta mais vitoriosa do vôlei de praia, acumulando 35 ouros em torneios do Circuito Mundial. Ela e Tayana tiveram de vencer dois duelos caseiros na escalada do pódio. As duplas olímpicas, Ana Patrícia e Rebeca, nas quartas de final, e na semifinal, Agatha e Duda, que ficaram com o bronze. Com 11 setes vencidos e dois perdidos na única derrota para as campeãs do torneio, elas eliminaram a dupla Labouret e Tillmann da Alemanha por 37x35 e 21x16, terminando em terceiro lugar. Mesma posição obtida mês passado em etapa conquistada por Sara e Melissa em Doha, no Catar. Pelo masculino, Guto e Arthur Mariano foram eliminados nas quartas de final pelos noruegueses Moll e Shuram, que arremataram o ouro. E tem sucessão brasileira na ponta do surf mundial e na liderança do ranking da modalidade. Surf. Depois de três vice-campeonatos seguidos em etapas do Circuito Mundial da modalidade, Gabriel Medina não deixou escapar a quarta etapa nesta terça-feira em Narrabeen, Austrália. Aéreos perfeitos do mar australiano somaram 18,77 pontos que garantiram o título da Rip Curl Narrabeen Classic ao brasileiro na decisão contra Conor Coffin, dos Estados Unidos. Na final feminina, Tatiana Weston Webb saiu na frente, mas acabou perdendo o duelo para a estadunidense Caroline Marks. Medina eliminou o brasileiro Caio Ibele nas oitavas de final. O australiano Morgan Sibelik nas quartas e o português Frederico Moraes na semifinal. Com o título, o carioca retoma a liderança do ranking mundial que pertencia ao compatriota Ítalo Ferreira desde a conquista da Newcastle Cup este mês na Austrália. Ítalo foi eliminado por uma decisão polêmica no confronto com Conor Coffin nas oitavas. A arbitragem rebaixou a nota do brasileiro por considerar incompleta uma manobra sem erro que poderia lhe garantir a vitória e a classificação. Sete medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze. Este foi o saldo do judô brasileiro no campeonato pan-americano sênior de Guadalajara, no México, encerrado no final de semana. Os resultados garantiram o primeiro lugar na classificação geral do Open. A competição teve a participação de 75 atletas de 16 países e distribuiu 700 pontos aos campeões no ranking de qualificação para os Jogos de Tóquio. Destaque para as finais brasileiras nas categorias 48 e 57 quilos, decididas nas punições. No ligeiro, Natália Brígida levou a melhor sobre Gabriela Chibana e ficou com ouro. Já no peso leve, vitória de Catherine Nascimento. Na sexta, os pesados Rafael Baby Silva e Beatriz Souza foram campeões de suas categorias e somaram pontos no ranking. Campeões no pan-americano, William Lima, de 66 quilos, e Guilherme Schmidt, de 81, e ainda Ellen Santana, de 70, repetiram o desempenho no Open e voltarão para casa com duas medalhas de ouro na bagagem. As próximas etapas da Seleção Brasileira de Judô serão o Grand Slam de Kazan, em maio, na Rússia, e o Mundial de Budapeste, em junho, fechando a classificação olímpica. Classificada para os Jogos Paraolímpicos de Tóquio, a arqueira Jane Carla foi campeã de arco composto individual e de duplas mistas na primeira etapa do campeonato português de tiro com arco. A competição que reuniu atletas convencionais e para-atletas foi realizada no campo de rugby do CD Nacional na cidade de Caldas da Rainha. Representando o time do Sporting, a brasileira somou 670 dos 720 pontos na qualificação individual, 38 à frente de Joana Oliveira, a segunda colocada. Das 72 flechadas, ela acertou 33 vezes no 10, 23 delas na mosca. Com essa marca e mais os 644 pontos de Nuno Félix, o Sporting venceu a competição com 1.314 pontos, quatro a mais do que o Centro Social de Prime, em segundo lugar. Jane Carla se prepara para disputar pela quarta vez a Paralimpíada. Nas duas primeiras, Pequim 2008 e Londres 2012, ela era atleta de tênis de mesa. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o TVA Esporte e agora a gente fala de Karatê. Neste sábado, a Associação Gaúcha Vashidi de Alvorada promove a terceira edição da Copa Vashidi de Karatê. Por conta da pandemia e dos protocolos de distanciamento social, a competição que integra o calendário brasileiro da modalidade terá o formato virtual. Estão inscritos 950 atletas de 98 clubes, academias ou dojos de 18 estados brasileiros e de 4 países. Mas quem pode fornecer mais detalhes é o organizador do evento, o Sensei André Pacheco, que está aqui com a gente, também no formato virtual, para dar mais detalhes. Boa tarde, André. Boa tarde, Kleber. Tudo bom? Tudo bem. Conta para a gente aí como é que está sendo organizado esse campeonato, né? E essa... eu não sei se ineditismo, né? Ineditismo, mas é esse detalhe que é um campeonato completamente virtual. Sim, é como aconteceu nessa pandemia, nossos atletas, principalmente, estavam todos parados, né? Então foi criada essa plataforma agora e... Na verdade, foram criadas várias plataformas, né? Várias pessoas criaram e aí nós estamos trabalhando agora com essa plataforma do campeonato.online, que é uma plataforma que te dá todo... te dá toda a amplitude, né? Para a gente competir online. Catar, né? Nós temos duas modalidades na competição. Na competição, catar e comitê. O comitê, infelizmente, tem que ter um atleta contra o outro, né? Não tem como fazer. E aí o catar... Tem como a pessoa apresentar o catar na frente da câmera, né? Dizendo ali certinho o nome do catar, toda aquela... Toda a categoria... Executar os movimentos, né? Como se fosse uma luta imaginária, né? E ela vai ser filmada e mandada para o sistema, junto com várias pessoas que fizeram para ser avaliada por juízes com toda a capacidade de um presencial para poder avaliar e dar nota, né? E como é que fica a arbitragem nessa questão, né? Tem uma uniformização, uma padronização na arbitragem? Tem, tem. Porque a arbitragem, ela se torna quase presencial, para analisar. Ele vai entrando na plataforma, vai estar os vídeos ali colocados, e ele vai entrando em cada vídeo, vai olhando, né? Vai avaliando e vai colocando a nota do lado. A nota é o mesmo sistema da nota presencial. Porque tu vai avaliar a parte... A parte atlética do atleta, a parte funcional do atleta, o quimê, né? A energia do atleta no catar. Se ele mostrar... Ele tem que mostrar mais ou menos o quê? Ele tem que mostrar a realidade. Ele tem que mostrar a realidade do movimento. Como se ele estivesse lutando mesmo. Então, tem um árbitro com experiência, ele consegue avaliar tranquilamente aquele catar, conforme o estilo do catar que está sendo feito. Bom, André, outro detalhe. Além da competição, tem a questão social que está envolvida nesse teu projeto. E de que maneira o Karatê ajuda para o desenvolvimento da pessoa que está trabalhando com garotos de origem humilde. Como é que é esse trabalho nesses aspectos? O que acontece? É um projeto que eu criei aqui em Alvorada, que é o Karatê Alcance de Todos. Se o Kleber quiser treinar, ele vai vir treinar comigo. E vai ser um prazer. Todo mundo está convidado a treinar, mas a gurizada, geralmente, quem se fixa mais e quer participar cada vez mais é a parte mais humilde. Porque o Karatê é um esporte caro. Se tu for ver uma mensalidade hoje de um dojo aí, é em torno de... Vamos botar mínimo e máximo, mínimo 50, máximo 180 reais, vamos dizer. Então, umas crianças de baixa renda, elas não têm como pagar isso. E como eu estou disponibilizando esse treinamento, a gurizada, ela tem, assim, praticamente todo o empenho, né? E aí eu trabalho como? Eu trabalho... A primeira coisa que eu trabalho é no social. Eu vou lá e vejo qual é... Primeiro eu recebo a criança aqui, faço uma entrevista e vejo qual é a capacidade dela financeira. Aí eu constatando que a capacidade dela financeira é baixa, aí sim, aí eu vou... Vamos lá, vamos tentar conseguir kimonos, vamos tentar conseguir o que o Karatê precisa para começar. É força de vontade. É força de vontade. O kimono a gente vem depois, o resto vem tudo depois. Então, se a criança tiver lá a força de vontade, o resto é do OG. Ela vai começar a treinar Karatê. Ela vai aprender coordenação motora, a gente passa a princípios do Karatê, que é o do Jokun, né? Que são princípios do Karatê. Toda a parte filosófica, essa parte aí, a gente vai passando devagar. Mas os princípios como caráter, como educação, como respeitar o próximo, toda essa parte, a gente já vai trabalhando desde o primeiro... Primeiro momento que ele botou o pé no meu dojo, eu já estou trabalhando. Se ele chegar ali para assistir a primeira aula, colocar o pé em cima da cadeira, eu já vou chamar a atenção dele. Ele nem se inscreveu ainda para participar, mas ele vai ser... Eu já vou lá puxar a orelha dele e já vou perguntar, vem cá, meu amigo. Tu bota o pé em cima do sofá da tua casa? Aí ele me olha assim, já aconteceu, né? Me olha assim ou não. Dentro do dojo, tu vai ter uma disciplina que tu vai... Tu não pode fazer. Isso é a educação. Tu chega, tu senta, coloca os pés no chão e observa a aula, né? Aí eu já fico meio... Eu já dou uma pegada no início para ver qual é a intenção mesmo da criança, né? Porque às vezes tu quer passar o conhecimento, mas às vezes é empolgação, né? Vai lá e vê um filme ou vê uma série e chega lá e acha que vai chegar no dojo e vai sair voando, né? Não, e é bem... Tem que ser devagar. Bom, André, mais um detalhe. O Karatê agora, esporte olímpico, ele vai estar presente justamente no Japão, que é o berço do esporte. Como é que tu vê esse encontro? Ah, eu acho que é todo o sonho do Karatê, né? Eu vejo assim, ó, como uma grande oportunidade das pessoas enxergarem o Karatê como ele é, não como às vezes as pessoas imaginam. Porque antigamente o Karatê, ele era taxado muito por um esporte violento, né? E é bem pelo contrário. A criança, quando entra, ou adulta, e por que ela entra para o Karatê, ele não aprende a brigar, ele aprende a lutar. E a pessoa que luta, ela não briga. Praticamente ela não briga, porque ela sabe qual é a capacidade dela e sabe qual é a vulnerabilidade do próximo, né? Da pessoa que vai vir a enfrentar ela. Então o Karatê, ele te traz toda uma, toda essa filosofia de não brigar. E as pessoas, mas por isso, é uma arte muito forte, é uma arte muito ei! As pessoas gritam, aí as pessoas às vezes interpretam como se fosse uma arte violenta, né? E então isso agora nas Olimpíadas vai mostrar exatamente isso, vai mostrar que não é. Vai mostrar que a técnica, a técnica e a evolução do Karatê mostra que tu não precisa bater para fazer um ponto, vamos dizer assim. Vai ter o contato físico, mas o contato físico na competição, com protetores, com toda a parte que é de segurança, né? André Martins Pacheco, muito obrigado por participar com a gente aqui no TVE Esportes e sucesso aí na Copa Vachidi. Muito obrigado pelo espaço e ainda mais que eu pude aí pegar e também abrir o espaço do meu dojo aqui, que é um projeto social. Espero que quem quiser treinar pode vir aqui treinar conosco que vai ser um prazer receber todos aqui. Futebol, seis jogos válidos pela décima primeira rodada do Campeonato Gaúcho e encerram a primeira fase da competição neste sábado, às nove da noite. Com 21 pontos, o Grêmio defende a liderança diante do Ipiranga em Erechim, jogo de estreia do novo técnico, Thiago Nunes. Vice-líder com um ponto a menos, o Inter recebe o Esportivo, que luta contra o rebaixamento. Mais destaques do futebol e de outros esportes você acompanha na agenda. Libertadores da América. Na próxima terça-feira, no Estádio Beira Rio, o Inter enfrenta o Deportivo Tátira da Venezuela, buscando uma recuperação da derrota na estreia na fase de grupos. terça-feira passada para o Always Ready. Os bolivianos aproveitaram o fator altitude e pressionaram a equipe colorada. Final, 2 a 0 para o time da casa que lidera o Grupo B. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Grêmio visita logo mais três da tarde o Havaí Kinderman em Florianópolis. O tricolor vem de vitória em casa quarta-feira à noite sobre o Cruzeiro por 2 a 1 de virada. À tarde, o Inter venceu o Bahia por 2 a 0 jogando na cidade de Pitoaçu. Gols de Belinha de cabeça no final do primeiro tempo e o End aos 17 da etapa final. O próximo compromisso das gurias coloradas é neste domingo, seis da tarde, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Atletismo promove neste sábado e domingo o torneio Cidade de Bragança Paulista, capital nacional do atletismo. O evento vai reunir no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo em Bragança Paulista 360 atletas de 14 estados e do Distrito Federal, representando 70 clubes de todas as regiões do país. A meta é oportunizar aos atletas boas marcas no ranking nacional que definirá a seleção brasileira para o Campeonato Sul-Americano Adulto, marcado para o período entre 14 e 16 de maio em Buenos Aires, na Argentina. A Confederação Brasileira de Atletismo convocará os dois primeiros no ranking de cada prova individual. Entre os atletas já qualificados para Tóquio estão inscritos Almir Júnior da Sojipa e Alexandro Melo no salto triplo, Augusto Dutra no salto com vara, Eduardo Dideus no 110 metros com barreiras, Felipe Vinícius dos Santos no decátulo, Caio Bonfim nos 20 mil metros de marcha atlética e Andressa de Moraes no lançamento do disco. Campeonato Pan-Americano Individual de Badminton Sede da 24ª edição do evento que começa nesta quarta-feira e termina domingo 2 de maio, a Guatemala vetou o ingresso de brasileiros por conta do descontrole da pandemia no Brasil. Dos 13 atletas inscritos na competição, somente Igor Coelho garantiu presença no evento. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019, o atleta estava na Dinamarca e teve o acesso liberado. A delegação já havia sido barrada em Lima, onde acontece a Peru International de Badminton. A Confederação Brasileira da Modalidade tenta convencer as autoridades guatemaltecas a flexibilizar as restrições com base no cumprimento rígido dos protocolos. O Pan-Americano é uma das mais importantes classificatórias olímpicas e distribui 7 mil pontos aos campeões. Cartismo O piloto brasileiro Matheus Ferreira da equipe Cart Republic é um dos favoritos para vencer o grande prêmio de Lonato este final de semana na Itália. O circuito sediará a terceira e última etapa do WSK Super Master Series, um dos maiores e mais tradicionais campeonatos de kart do mundo. Na prova de abertura do WSK Euro Series este ano em Lonato, o brasileiro foi o Poly Position. Depois de conquistar dois pódios consecutivos nas duas primeiras etapas da Master Series em Adria e La Conca, o piloto da categoria OK Junior foi top 3 nas quatro baterias classificatórias da terceira etapa disputada em Sarno. Desde 2019 no kartismo europeu, Matheus foi o único brasileiro a correr na final da categoria OK Junior no Mundial em 2020, ano em que conquistou o vice-campeonato brasileiro no Speed Park em São Paulo. Os treinos livres terminam no final da tarde de sábado. A pré-final da OK Junior está marcada para as sete e meia e a final para as dez da manhã deste domingo. E esta edição do TVE Esporte está chegando ao seu final. Desejamos a vocês uma boa tarde e um excelente final de semana. Se cuidem, a gente se encontra no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! Tchau! Tchau!